Gente, tudo bem com vocês? Estou de volta, hein? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelos mil inscritos E em segundo lugar, quero agradecer a todos vocês Prometo que vou gravar um videozinho para nós juntos comemorarmos os mil inscritos, ok? Olha, vamos hoje fazer peixe ao molho de coco Aqui estão os nossos ingredientes Aqui tem um quilo de corvina, já comprei tratadinha, gente, é assim, ó Deu uma lavadinha, tá vendo, gente? Aqui tem cebola, pimentão, tomate, cuento e alho Ó, gente, eu cortei meio pedacinho de cada, mas não é a gosto de vocês Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos Tá dando pra vocês entenderem, né, gente? Aqui eu tenho 800 ml de leite de coco Eu não gosto muito de fazer o meu peixe com aquele leite que a gente compra do supermercado, não Eu compro o coco seco, passo no liquidificador E coloco, eu acho mais gostoso Então também é a mesma coisa, vocês podem botar mais um pouquinho de leite ou menos Vai do gosto de vocês, ok, gente? Aqui tem a batatinha, aqui é o meu segredinho, onde o molho fica bem grossinho Batatinha inglesa Aqui tem colminho, colorau, óleo e sal Todos esses ingredientes é a gosto de vocês Aí vamos lá, gente, pra eu botar aqui no fogo Mostrar pra vocês como eu faço o meu peixe ao molho de coco É uma delícia, gente E também, gente, vocês podem fazer com o peixe que vocês gostarem Eu faço com cavalinha, peixe cará, aí cozinha, que é esse que tô mostrando pra vocês Qualquer um, só que o que a gente mais gosta aqui em casa é esse aqui Ó, gente, primeiro vem a batatinha Você pode botar mais, menos, é que eu falei no começo do vídeo É a gosto de vocês Tá vendo? Ó, aqui pode ser assim, pessoal Não tem primeiro, nem segundo Tá dando pra vocês verem como já tá ficando Lindo o nosso peixe, né, pessoal? Aqui, ó, o colorau é a gosto de vocês Não esqueçam Aqui o colminho Gente, aqui é o meu sal Também A gosto de vocês Aqui, pessoal, ó Aqui é o nosso leite de coco Tá vendo? Vocês Deixa eu cobrir mais ou menos assim, ó Cobrir o peixe Tá vendo? Tá vendo? Se vocês gostarem muito De muito molho Pode acrescentar mais um pouco do leite Entenderam? Aí pra finalizar Vamos colocar um pouco De óleo Pronto, pessoal Aqui é só ligar o fogo Eu tô achando o meu muito branquinho Tá vendo, pessoal? Então, dou uma mexiguinha Colocar mais um pouquinho de colorau Pronto Aqui é só esperar cozinhar Depois que estiver pronto Eu volto com o nosso prato Pra vocês verem o resultado Ok? Gente, voltei pra mostrar pra vocês Como ficou o nosso peixe Olha, tá vendo? Ó Uma delícia, não tá, gente? Ó, o molho grossinho Uma dica que eu quero dar pra vocês É que vocês não coloquem vinagre no peixe Porque corta Aí o molho não fica grosso E a segunda dica A segunda dica que eu quero dar pra vocês É que quando a batatinha tá cozinhada O peixe tá cozinhado Ok, gente? Espero que vocês gostem Compartilhem Comentem Deixem um like pra mim Preciso muito do like de vocês E eu visualizo todos os meus comentários E respondo também Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau